Bom, em São Paulo tem clássico esse final de semana e o Ganso mais uma vez vai jogar contra o seu ex-time. Vamos ver como é que andam as coisas no Morumbi. Autor do gol que garantiu São Paulo no G4, o Ganso ainda não conseguiu vencer o Santos, seu ex-clube. Seria esse um motivador? A motivação é querer ser campeão brasileiro e é esse que eu vou buscar domingo. Esse ano a gente, se não me engano, a gente não chegou a perder clássico ainda. É, Ganso, mas você se enganou. Esse ano o São Paulo jogou cinco clássicos. Foram duas vitórias, dois empates e uma derrota para o Palmeiras no Paulistão. Devemos para o Palmeiras esse ano também, né? Não foi para o Palmeiras do Paulista. Espero que a gente não perca mais clássico e nem um jogo no Morumbi. Bom, deixando o retrospecto de lado, o Sansão promete ser emocionante. Ainda mais se Robinho e Kaká, ex-companheiros de Milan, estiverem em campo. Espero que seja um bom reencontro. Fico feliz. Se ele não machucou realmente, fico feliz, porque está dando um brilho a mais para o Santos e para o Campeonato Brasileiro. Jogadores que atuam em posições diferentes, né? Dois grandes jogadores, consagrados. Cada um vai fazer o seu melhor para a sua equipe. Bom, a primeira pergunta. O Robinho joga ou não joga? Não, Robinho, se ele não está sendo anunciado, não joga. Não joga? Não, ele está com distensão. A dúvida do técnico, o Eduardo de Oliveira... Sabe por que eu perguntei? Pois não. Porque o Ceará falou assim, não foi nada não, ele faz 10 anos, ele vai jogar domingo. Eu acho que não foi nada. Eu acho que ele vai jogar domingo. Eles estão escondendo o Robinho. Estão dando uma distensão, está criando uma situação. E adianta criar? Adianta, às vezes adianta. Você desarma o adversário. Adianta criar esse ambiente? Adianta, senhor, porque o Robinho faz muita diferença no jogo, pô. É por isso que você está falando... Eu não perguntei para você, eu perguntei para o jovem. Mas eu estou falando do Robinho, tem que ir até o fim, pô. Mas você responde pelos dois, pô. Você parece aqueles bonecos... Não, respondo por mim. Você parece aqueles bonecos de Dão Facundo? Não, não, não. Você parece Dão Facundo? Não, você me provocou. Eu fiz uma pergunta, você respondeu a pergunta e eu falei... E aí, China, você entrou na dele, entendeu? Não, senhor. Eu não perguntei para você. Você me zoou. Eu não perguntei para você. É, 8h30 da manhã você fica me zoando. Eu não perguntei para você, eu perguntei para o China. Então não me zoa. Aí não dá. Eu vou embora. 8h30 da manhã? Eu vou embora. Eu já vim rezado para cá, entendeu? Porque não é possível. Você pode responder, por favor? Posso, sim. Inclusive, estou me recordando do meu templo de Shaolin. Quando eu fiquei lá 8 meses e meio. Saí na primavera. E isso me obriga em Santa Paz com todos os espíritos. Dizia a você o seguinte. Ao que tudo indica, Robinho não vai jogar. Ele faz uma falta tremenda para o time do Santos. Como o garoto Gabigol, que estava na seleção, está chegando. O técnico Osvaldo de Oliveira está em dúvida. Se coloca o Rildo para jogar ou se coloca o Gabigol. Eu acho que vai colocar o Gabigol. E o ataque do Santos será Thiago Ribeiro, Gabigol e Leandro Damião. E Robinho. É isso, meu irmão. E Robinho. E Robinho. Tá bom. Vamos fazer uma aposta aqui? Vamos fazer uma aposta. Não, vocês dois vão apostar. Olha, o China acha, não, que o Robinho não joga. E você acha que o Robinho joga. Joga, joga. Quem perder paga a pizza. Fechado? Eu pago o almoço. Não, não, não. É pizza, é pizza. Eu pago o almoço. Tem perguntas a respeito do Pico Olhão do Morumbi? Tem. Do Lucas Almeida. Sobre o clássico, né, seu Silvio? Ele é de BH, ele quer saber de você, Ceará. Sem o Robinho, o Santos tem chances de ganhar do São Paulo, no Morumba? Tem meia chance. Hoje o Robinho é metade do time do Santos. Com o Gabigol, fica realmente sensacional o time do Santos. Eu diria até que com o Gabigol, mas sem o Robinho, fica com 80%. Porque o Gabigol realmente é um grande jogador. Bem motivado, foi campeão. Mas com o Robinho, o time do Santos é completo. E eu acho que o Robinho vai pro jogo. Eu sinto isso, sabe? O Joanes, ó, ó. Ele gosta de clássico, o Robinho. Eu sinto isso, entendeu? Você tá vendo? Como é muito mais fácil a gente dialogar pra facilitar quem tá em casa. E não fica aquele um cara, parece sogra. Um fala daqui, outro fala, embola tudo, ninguém entende nada. Como é muito mais bonito, muito mais elegante. Fala primeiro um, depois fala o outro, depois fala o outro, depois fala o outro. Não fala tudo embolado. Deu pra entender, não fica mais bonito? É, fica mais bonito. China, você sentiu? Ó. Cheiro de Robinho? Eu sempre sou dessa opinião. Fala com nós, que com nós tem diácono. Sempre tem diácono. O outro, queridos? Feliz. Você tem deácono. Obrigado.